Música Que aliás, 87 é do esporte, então? Não, 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 não é não, não é não, não é não, né? Claro que não, cara, poxa, aí você vem jogando a primeira divisão e a segunda divisão, como é que você depois vai juntar? Eu até queria, sabe? Vocês pensaram, jogadores, vocês pensaram em jogar? Eu tava doido pra jogar contra o time do esporte, né, pra... Ia ser uma paulada. O time era brincadeira pra ele. Ia ser complicado. Cinco jogadores daquele time foram tetracampeões do mundo. Aquele time de 87. Isso exclui o Zico? Isso exclui o Leandro? Leandro? Andrade? Andrade? Renato? Renato. Puta que pariu. Cinco foram tetra. Meu Deus do céu. Jorginho, Aldair, Leonardo, Zinho e Bebeto. E eu, né? Você que é mais novo, só pra você entender. A alegação é que o Flamengo não quis jogar contra o esporte. O Flamengo tinha Leandro, Jorginho, Aldair, Leonardo, Edinho, Zico, Renato Gaúcho, Zinho, Andrade e Bebeto. Dizem que o Flamengo não quis jogar contra o esporte. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou te falar uma coisa sinceramente. Eu falei com o presidente. Se eu fosse o esporte, eu dava graças a Deus se o jogo não tinha acontecido. Eu não fui o presidente. E o jogo deles... O jogo deles, Henrique, não terminou. Exatamente. Existe uma irregularidade ali. Foi no... Na boadinha, na boadinha, pô. Eles apertaram as mãos e combinaram que não, empatou, tá bom. Vamos jogar o quadrangular. Aí é brincadeira. Mas aí eu falei com o presidente. Presidente, ele fez como é que eu posso colocar um time da segunda divisão pra jogar contra vocês? Mas bota, pô. Bota esse jogo aí. Vocês, jogadores, queriam jogar? Ah, eu tava doido pra jogar. Meu time, pô. Meu time era muito forte. Muito forte. Mas não, mas não teve... Não tinha nem como, né? Eu nunca vi um campeonato brasileiro tão bom que nem aquele. Pô, foi um dos melhores times do... O jogo, os jogos, o nível do jogo? Só decisão. Final contra o Inter, pô. Você que eu se estimasse o jogo contra o Inter foi duro, cara. Só decisão. Pô. Foi a primeira liga, né? Não, é, rapaz. Pô. Eu joguei 83 com o Flamengo, né? Fomos campeões brasileiros. 84, 85, 86, campeão carioca. Mas aquele Flamengo do Zico, Renato, você... O Felão. Aquele, pra mim... O Renato vem aqui e fala, não, porque eu corri para o Consagro, para ajudar o Zico, né? Pô, rapaz. Consagrar o Zico foi o Renato. Não, o Renatinho era demais também. Puta jogador. Rapaz, a gente se entendia também bem pra caramba, né? Também, né? Com o Zico dando bola pra vocês dois? Meu irmão, cara. Ele também, pô. Ele quando ia na linha de fundo, o Rico, ele quando ia ali, pelo lado direito ali, meu irmão, pra pegar ele só... Ele era muito forte. Ele botava na frente... E habilidoso, além de tudo. E cruzava bem demais, cara. Eu fiz muitos gols com ele, cruzando ali, ele, Jorginho, pelo lado direito ali... É, vamos combinar que assim, além de você ser craque, você era bem servido também, né? Rapaz... Pelo amor de Deus, e pensando nos teus companheiros aqui... Cara, meu Deus, amado. Era só não olhar assim, ó. Caraca, Leonardozinho, Zico, Renato, Jorginho, pra te dar bola. Andrade. Meu Deus do céu. O gol mesmo do 87 do título foi o Andrade que me deu, cara. Uma jogada que eu tinha com ele. Só não olhar, ele já sabia que eu ia girar rápido e... E aí ele metia na frente ali e eu chegava.